E aí pessoal, seja bem-vindo, você está no canal Céu. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho em respeito de slidepad. Então já vou pedir para você, se você não é inscrito, que você se inscreva no canal e deixe o seu like porque é importante. Bom, vamos lá gente. Essa dica vai para quem tem slidepad e está tendo touch aí, com problemas no touch, digamos assim. O touch está inoperante, está impossível de se mexer no touch. Quem tem esses slidepad sabe que ele tem duas funções. Essa função que está aqui, que aparece o teclado e a tela, é a função notebook. Se você descer a tela, ele vira função tablet. Aí você desliza tudo pelo toque na tela. Então o que acontece? Esse meu slidepad, eu já tenho ele já faz um tempo e a tela dele ficou impossível de se mexer na função touch. Eu só estava utilizando ele na função notebook porque a função touch estava impossível de se mexer. Ele estava até apresentando ghost touch, né? Quando você clica nos aplicativos, eles não respondem, depois respondem tudo ao mesmo tempo. Então eu ficava mexendo sozinho. Então, para estar resolvendo esse problema aí, eu fiz uma pesquisa na internet e uma das soluções que eu encontrei foi a calibração do touch. Para fazer a calibração do touch, é muito simples. A gente vai clicar no símbolo do Windows, vai clicar em configuração. Cheguei em configuração, a gente vai vir na barra de pesquisa e vai digitar calibrar touch. Vai colocar aqui calibrar touch. Bom, aqui vai estar assim. Calibrar a tela para a entrada de toque ou caneta. Você vai dar um toque, né? E aqui vai aparecer essa função aqui. Você vai clicar em calibrar. Feito isso aqui, nota-se que na parte superior da tela do lado esquerdo vai aparecer uma cruz, tá? Você vai clicar em cima da cruz. Aqui também vai aparecer outra cruz. Embaixo vai aparecer outra cruz. E aqui no canto vai aparecer outra cruz. Você vai dar um sim para dados da calibragem e pronto. Essa foi a primeira opção que eu encontrei, tá? É a opção mais fácil. Só que melhorou, melhorou. Só que não melhorou 100%, tá? Ainda estava dando gosto de touch. Ainda estava ruim de se mexer. Então, eu fiz uma nova pesquisa, tá? Até apareceu aí, tá vendo, gente? Então, eu fiz uma nova pesquisa. E nessa nova pesquisa, eu encontrei no próprio site mesmo da fabricante, um método diferenciado. Você entra no site, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição. Você vai baixar esses drives aqui. Esses drives aqui, tá? Já baixei aqui. Você vai instalar esses drives. Depois que você instala esses drives, a sensibilidade vai ficar melhor, tá? Aqui no caso aqui, eu já consigo mexer normalmente, tá? Clicando, tá? Eu consigo mexer aqui normalmente aqui na tela do... Do... Do slidepad, ok? Só que ainda... Tem uma coisinha ou outra ainda que deixou a desejar. Mas é coisa mínima. Mas está funcionando agora muito melhor, tá? Digamos aí que está 80% melhor. Agora está bem melhor mesmo. Eu já consigo utilizar tudo certinho aqui, ó. Tá vendo aí, gente? Eu já consigo utilizar normal, tá? Às vezes dá um conflito ou outro, mas é... Mas é pouquinha coisa. Dá pra usar normalmente aí, tá? Na fabricante fala que se esse método não for muito bom, eficaz, fala que o único modo mesmo é formatando o PC, tá? No caso aqui, eu não formatei o meu aqui, porque eu achei que não tem necessidade. Só se eu realmente for desfazer dele, igual eu já estou pensando, que eu vou fazer a formatação dele. Mas até um apresado momento, eu não achei necessário não, tá? Esses foram as formas que eu encontrei para estar fazendo a calibração do touch aí, no slidepad. Espero muito poder ajudar as pessoas aí que estejam com o mesmo problema, tá? Se o vídeo te ajudar, peço a você que deixe o seu like aí, porque é muito importante, tá bom, gente? Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se vê num próximo vídeo, nesse mesmo canal, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.